Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui novamente para fazer mais uma make para vocês, tá bom gente? Então vamos para a make! Bom gente, antes da gente começar, eu já apliquei esse produtinho aqui da Bioderma, tá gente? Já apliquei no rosto, com protetor solar, com todos aqueles meus cremes embaixo dos olhos Tudo aquilo que vocês já sabem, tá bom? Então gente, vamos começar com este primer da BabyLine, tá bom? Então eu vou estar aplicando, que eu já lavei o rosto E já fiz a minha skincare de manhã, que vocês já conhecem Se vocês quiserem ver, deixem aí nos comentários, tá bom? Que eu faço um vídeo aqui para vocês Então, vamos lá! Vou aplicar aqui, gente E se vocês estão gostando aí do canal, gente Dos vídeos Deixa aquele like aí no vídeo, gente Não esquece não Tchau! 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 Tô selando aqui, gente, a pele, tá? Com a esponjinha, mas eu sempre faço Eu vou só, gente, colocar pó aqui, tá? Vou só selar aqui desses ladinhos, tá? Galerinha, ativa o sininho, gente Não esquece, não, pra quando o vídeo estiver entrando aí no ar No canal, vocês vão estar recebendo uma notificação Então, ativa o sininho, gente, pra vocês receberem essa notificação Música 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 Ah, gente, quem quiser ir lá nas minhas redes sociais Vai lá dar uma olhada, gente Tem um canal aqui no YouTube de música Panema Sunset Beach Bem legal, gente Vai lá, gente, conferir E no meu Insta Quem quiser Vai lá ver também Que eu tô postando uns vídeos lá de make também, gente Música 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 Vamos lá para o olho, gente Vamos fazer aqui, ó Música 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 Provavelmente, gente Vocês devem estar escutando algum passarinho aí, né Porque tem muito passarinho, gente Vocês devem estar escutando ele piar aí, ó Música Eles ficam tudo aqui, gente Aqui na varanda de casa, piano Música Música Antes de eu terminar o olho, gente Eu vou vim só com o iluminador, tá Bem que esse blush, ó Ele já tem Mas eu vou passar aqui também Com o iluminador Música Vou botar aqui na pontinha, ó Música 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 Agora, gente Eu vou vim com um delineado, tá O que eu vou fazer Eu vou olhar, gente Para um espelhinho aqui do lado, tá Música 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 Olha, gente Olha, gente O que vocês acharam? Deixo do delineado, ó Ficou bonito? Música 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 Essa canetinha, ela seca rapidinho, gente Música 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 Vou fazer, ó Vou fazer, ó Vou fazer, ó O olho todo, gente Não sei se vocês estão conseguindo ver Então eu aparei aqui Música 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 Olha aí, gente Olha aí, gente O que vocês acharam aí do delineado, ó Gostaram? Fica mais credicível, gente Música 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 E aí, gente O que vocês acharam do olho? Gostaram desse delineado, ó Com essa sombra? Estão gostando ainda? Música Eu vou vir com o batom, gente Vermelho, tá? Mas antes eu vou aplicar um lápis de boca Esse aqui, ó Música 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 Eu passo aqui dentro também Aí eu vou vir com este aqui, gente Da babylinho, tá? Música 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 E aí, gente E aí, gente O que vocês acharam desse batom vermelho? Ó Make pronta, gente O que vocês acharam do batom? Gostaram desse vermelho? Ó o delineado aí, ó Gostaram? Essa sombra, gente Super combinou com o delineado É um somãozinho mais claro, ó Pra dar um destaque bem pra boca, ó Às vezes eu venho, gente Ó Mais um pouco com o lápis, ó Depois do batom Música Música E aí, o que vocês acharam da make? Make está pronta, gente Ó Ficou bonita, né? Ó o delineado aí, gente Um blush já tem um pouco de brilho Por isso eu botei pouco iluminador Tá, gente? Espero aí que vocês tenham gostado da make de hoje Deixem aí nos comentários o que vocês quiserem ver Qual é a make Se vocês gostaram dessa make Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo Tchau, gente! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma